Na última quarta-feira, representantes da revista Prazeres da Mesa subiram a serra mais uma vez para fechar com chave de ouro o Mesa ao Vivo. O evento, que aconteceu em junho, ganhou um destaque especial na última edição da revista. E chefes da cidade, secretários da prefeitura e convidados se reuniram no restaurante Dom Felipe para receber seus exemplares em primeira mão. Esse momento é um momento maravilhoso, onde a gente recebe um produto de um evento realizado esse ano, prestigiando toda a nossa rede gastronômica. E com isso, divulgando Teresópolis para uma revista de âmbito nacional. E assim, um momento feliz para todos. A gente viu quanto foi difícil realizar esse evento, mas com a cooperação de todo o nosso trade, da rede hoteleira, do convention, do polo. E prestigiando também o nosso produto, né? Então, assim, o nosso prefeito acreditando no projeto e somando essas forças, o resultado é fantástico, né? A equipe da Prazeres da Mesa destacou o grande sucesso do evento e garantiu uma segunda edição para o próximo ano. Culturalmente, a Prazeres da Mesa sempre fez o Mesa ao Vivo em grandes capitais. Já fizemos em outras cidades, como Gramado, que é uma cidade maior do que Teresópolis. E surgiu esse convite da prefeitura para a gente fazer o evento na cidade. E de cara a gente acreditou. Eu, particularmente, por ter uma relação com a cidade desde criança. E quando levei essa proposta para São Paulo, foi interessante que a equipe de São Paulo não conhecia Teresópolis. Era uma novidade para eles, trouxe os diretores da revista para conhecer a cidade. E ficaram de cara muito surpresos, não só com as belezas naturais, como com a cena da gastronomia. Então, de cara, a gente acreditou num potencial para o evento. O evento aconteceu. Foi um sucesso maior do que a gente esperava. de público, de entrega dos chefes, de todos os participantes do Farofa. E a gente está vendo uma repercussão muito bacana. Não só dentro da cidade, como fora. De pessoas que já estão recebendo a revista. E estão surpresas. Pessoas amigas minhas, próximas, que estão surpresas. Que existe essa cena tão forte de gastronomia. E a gente já está avisando do evento do ano que vem. Os participantes também comemoraram o sucesso do evento. Que fez um intercâmbio entre renomados chefes nacionais e chefes locais. E pôde mostrar para todo o público o potencial gastronômico de Teresópolis. Isso, para Teresópolis, vai ter uma representatividade muito grande. Você levar a gastronomia ao topo que foi. Sabendo que temos uma gastronomia rica. E bem elaborada. Com grandes chefes. Nós temos a maioria dos chefes formados em escolas. Os chefes internacionais estão aqui em Teresópolis. Montaram o seu próprio negócio. E sabendo que o turista vem para cá para desfrutar disso. Do nosso clima e da nossa gastronomia. O que é 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 o que